Então, eu já fiz aqui as caixinhas, tô montando aqui algumas, né? Elas ficaram assim. E aí aqui eu tenho um molde, né? Que é esse daqui. Eu fiz numa folha sulfite, mas o Guilherme já acabou, né Guilherme? Aqui. Cadê meu molde? Aqui. O outro já destruiu. Então, aí é esse daqui o molde, eu vou deixar o link pra vocês. Eu peguei na internet mesmo, tá? Vou deixar aqui o link aqui embaixo. Você já comeu quantos? Nenhum. Não? Não. Comeu sim. Mas você só me deu uma pintadinha. E aí, pra sua festa vai ficar sem? Não, ainda tem um molde. Um, dois, três, quatro, cinco, nove, dez, oito, 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 oito. Nossa, tem tudo isso? Tem. Olha só. Olha só. Então, aí eu fiz aqui o molde, passei aqui pro papel color set marrom, que é o que eu tô usando. E fui recortando. Aí, pra montar aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui as dobras, né? Os vincos. Então, aonde eu risquei com o lápis, que eu cortei, dá pra ver ainda um pouquinho do lápis. Tá vendo? Olha aqui em cima, um pouquinho do lápis aqui. Aí, esse lado aqui, eu deixo pra parte de dentro da caixinha. E essa parte, a parte de fora aqui, fica perfeitinha, sem riscos, né? Então, o que que eu faço? Eu pego a régua e vou vincar aqui, olha. Vou marcar onde eu vou fazer o vinco. E com a tesoura, a ponta da tesoura, de um palito, alguma coisa, eu vou pressionar aqui, fazendo o vinco em todas essas partes aqui, ó. Aqui, 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 aqui. E aqui, vou fazer o vinco em todas. Depois, a gente vai dobrar, colar. E aqui, pra fazer o furinho, ó, eu usei um furador, tá? Um furador. E a gente vai furar só aqui e aqui, nas partes arredondadas. Essa parte aqui, eu tive que fazer um cortezinho. Que são nessas duas partes mais altas. Com a própria tesoura, eu faço um cortezinho aqui, uma marcação. O papel já fica mais molinho e eu consigo colocar a tesoura e cortar. Tá bom? Vou fazer isso e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, já fiz os furos. Já fiz os vincos e as dobras, tá? Já dobrei todo. Fica bem mais molinho quando faz o vinho. Fica mais fácil as dobras. E agora, eu vou fazer aqui o cortezinho que eu falei pra vocês. Já fiz aqui os cortezinhos. E agora, eu tô usando essa cola aqui, ó. Que eu tô colando tudo com ela. Eita, isso aqui tem uma mancha. Não tem problema. E aí, eu vou passar essa cola aqui nas emendinhas pra gente dobrar e já fixar elas, tá bom? O Guilherme que tá segurando agora, pra me mostrar pra vocês. Ó, eu passei a cola aqui. Ô gente, tudo bem? Vamos fazer esse canal fazendo... Inscreve no canal. Que a gente tá fazendo... Mostra aqui a caixinha. Ó, vou colar aqui, ó. A gente tá fazendo o vídeo fazendo a minha festa. E vocês, vem aqui no canal fazer outros canais com a gente, tá bom? E aqui eu venho, fecho já com a cola. E a gente cola... Filho, mostra aqui a caixinha. Ficou assim. Aí a gente vem e coloca o bombom. Pega aí, Guilherme, o bombom. Coloca lá um bombom. E aí, a gente fecha essa parte do furinho. Essa parte arredondada. E com essa outra a gente coloca assim por dentro, ó. Dessa forma. Ficou prontinha a caixinha. Aqui eu imprimi em papel fotográfico adesivo os dinossauros que eu vou colocar nas caixinhas. Aí, eu medi aqui a altura da caixinha pra mesma altura do dinossauro, tá? Deixei só um pouquinho menor. Vou usar um pouquinho de juta também. Eu cortei aqui um, dois, três, cinco quadradinhos. Pra mim, só fazer um detalhe aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo um detalhe e colar o dinossauro aqui. E o Guilherme escolheu colocar sisal, tá? Pra fechar a caixinha. Ao invés da fita, ele quer que eu coloque o sisal. Tá? Então, eu fiz aqui uma já pra... Pra ver como que ia ficar. Vou colocar aqui a juta e o dinossauro. Olha como tá ficando bem fofinha, gente, as caixinhas. E o Guilherme está aqui tentando tirar a vacina. Mostra aqui que você tomou vacina hoje. Não, não. Não, não tira, não tira. Tira, 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 tira. Tira, não dói. Eu não quero tirar. Deixa eu ver. Deixa eu só ver. Deixa eu ver, mostra aqui. Olha lá a vacininha dele. A mamãe e o papai também tomou e nem usamos curativo. Tira. Puxa de uma vez. Como eu dou o rio, eu não tiro muito forte. Vai, de uma vez só. Se eu dou ele. Tenho que rir pra não chorar, Guilherme. E aí, tá ficando linda essas caixinhas? Ai, que fofinho. Tirei. Não tá, não. Tá saindo sangue, não. A gente já vê que não tá. Você ficou com medo, foi? Ela pensava que ia doer. Doeu? Não. Tá vendo? Estão, estão. Aí, gente. Essas são as caixinhas. A gente vai fazer os lacinhos aqui agora, pra ficar assim, ó, bem bonitinho. Mãe, pode cortar aqui pra mim? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... A gente ainda vai ter uma aqui. Mas já ficou pronta uma, ó, pra mostrar. Ficou muito lindinha. Achei tão fofinha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal pra nos ajudar, tá bom? E é isso, olha. Eu tô meio descabelada. Não ia aparecer muito, não, né? Mas... Vai ficar lindo a sua festa, né? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, gente. Pra vocês me ajudarem, tá bom? E dê um like. Né? É. Como que é? Dá um like. Dá um like. Você vem aqui mais nos canais da gente. Não pode nos outros canais, não. Vem aqui, inscreve no canal. E inscreve e venha no filme. É só clicar no sininho. Não vai nos outros canais, não, viu, gente? Fica só nesse daqui. E clica aí no sininho pra ir aqui, tá bom? Aqui na nossa casa é aquele que desdora, tá bom? E a gente pode ir aqui, tá bom? Você vem aqui, cavar mó de reflice. Não só com a gente. Então também cavar de reflice, tá bom? Cavar com a família inteira, né? É. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Dá um tchau. 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 Tchau!